Música O alarme fodido soou Que comece os games Tá na hora de morfar Música Mais um dia mais um episódio Do meu dano foda-se Sua voz do maleme travadinha Mas não ganhamos cânico De sempre né cara Vamos quitar da criação de personagens Pra vocês descobrirem agora Como é que tá o design das criaturas Vamos revelar coisas aqui hein Casal Bonner e Clyde Nossa Caralho Lembra que o Sony Play falou Pô cara Não consigo focar não Mano o Sony Play falou da Bonner O GTA começava com a Bonner na prisão É verdade Cara Tá aí ela A própria Bonner e Clyde Cara o teu personagem é muito feio Pelo amor de Deus Eu tô com as lágrimas aqui Meu homem me deixou Uou É amigo Armei a barraca Ah não E caralho Eu já vi avião demais Que referência Que referência é essa mano Do nada George Lucas George Lucas Caralho A voz da minha personagem tá pica viu Eu quero muito ouvir ela Acho que eu só vou conseguir ouvir em game Cara com certeza você já sabe como é Será que eu vou deixar pressão Isso não precisa de atenção nenhuma na história Nenhuma Ó eu acho que é o Bush Eu acho que esse cara é o Bush Esse é o George W O famoso É ele tá falando Eu vou tacar esses avião Na torre Quero nem saber E a gente tá O nome dele é O nome dele vem daquele negócio né Do Do Japão né Do Bushido Bushido? George Bushido Eu não sabia Eu não sabia que quando eu Eu comia muito Eu ficava japonês Com o Bushido cheio É É É É É É É É É mano Bushido é palavra japonesa Mas esse zoom do teu personagem cara Pois Daí é uma coisa Devia ser proibido esse zoom Na cara do teu personagem Nossa quase que eu cometo uma xenofobia Que isso Ufa Ai meu Deus Ele vai matar a Ted Boa Ted Boa Ted Que é o Ted Ele esfaqueou o Ted É muita violência Tá Eu acho que vamos nos ver a partir de agora hein Mano que é isso Caralho Direto no Hitman Caralho Os caras desviando as balas Vamos lá porra Ninguém liga pra essa história Caralho A gente até a 4 tinha menos história que essa porra O Pó de Bataputo Pó de Bataputo com nós Vai lá Rochelle Vai lá Rochelle Croquete Detona Eu não esqueci do filho do Rochelle Croquete Eu Todd Eu o David Jones Caralho Delva É verdade A gente tá com o rosto dele Cara é agora hein Nossa a gente deixou o cara lá O Todd Que isso cara Caldo de la pena Uou Estou devolta Ai caralho Impossível caldo Você está entre nós novamente Sai todo mundo na frente da minha mulher Caldo de la pena Caralho Que isso caldo Eu adoro quando meu homem protese meus direitos Ai Estou batendo pra caralho Que isso caldo Que isso Eu deixei o Eu deixei o friendly fire ligado cara Caldo tu tem que parar de tomar 51 caldo Bora no murro Ai não Ai Estou bêbada Bora no murro Toma Que é caldo de la pena Caralho Mano você viu O caldo derrubou A Rochelle pisoteou É o casal perfeito Vai caldo Vou fazer tipo O que a Rockstar quer fazer no GTA 6 Ah não Vai me colocar a arma na mão Eu não sei jogar de arma Só sei jogar assim Porra Caralho O jogo me coloca a arma na mão sozinho Cara Eu não quero essa arma Eu quero dar soco nos vagos Chocando as bolas Toma Caralho caldo Tem mais Tem mais De onde veio esse Toma Direto da Itália Nossa Bora Bora pular dessa porra aqui Caralho Que revelação Bora pular Tu ouvi um sinho Eu não esperava É cara Quem é essa mocréia Interferindo no casal Pois é Não estou entendendo essa mocréia Sai da minha frente Puta Parece a do Velocirios Furiosos Pularei Que isso Que isso Volarei É agora hein cara Que isso Caralho Caldo de la pena Ele levou um carro Na cara Irmão Porra Oxe ele também Que coisa Ai Bora Bora Quem é essa mocréia Eu vou fuzilar Ai não Fui pego por um homem Caralho Que cena de ação Isso é uma cena de ação Caramba Que cena de ação Isso é uma cena de ação Que demais Vou falar pra você Isso daqui Uou Caldo meu amor Caldo meu amor Consegue te dar bala Que será Paga a pensão Filha da puta Tá tentando fugir de avião Paga a pensão Não tenho dinheiro Não sei como é que é dinheiro Em italiano Não tenho dinheiro Não tenho abofunfa Tava muito ocupado Batendo em médico Muito ocupado Matando a enfermeira Tá lá Tô descendo Seu cafajeste Seu cafajeste Caldo de la pena Mete e sai correndo Ai que é isso Que cafajeste Me engravidou Me embunicou Me deixou Em Belfo Rocha Caralho É por isso que a tua personagem Tá gordinha Ela tá imunecada É imunecada Mas ela Que bom Eu consegui salvar Essa mulher Atrasou Ou será que não Duas pessoas Duas torres Um avião Caralho Automaticamente Que isso Por que eles Por que eu tô parado no ar Ah pera Tô com uma mulher Nas mãos Que nojo Porra Querida Querida Vai tomar no cussito Vá Adeus Piranha Caralho Oh não Oh não Aqui é caldo De la pena Que isso Toma Bora Guardona Deixou dormindo Caralho Matou o Rafa Moreira Chave de buceta Ah tá Achei que ia ser Caralho Mano Mano Você viu A mulher Caiu na mão Deles Eles jogaram Pra longe Agora é mais um pouco Da mesma coisa E aí Caldo Paga pensão Cafajeste Tu tá me metralhando Mas cara Tô quase morrendo Me deixou sozinha Em Belfo Roxo Tá ligado Eu gosto muito De visitar esse local Go for Me deixou em Belfo Roxo Pagando pensão Sozinho Belfo Caralho Não para de aparecer Maluco aqui Toma safado Isso é louco Caralho Isso foi GTA style Cara Tá aí uma coisa Que o GTA não tem É verdade Se você tá mais perto Resentivo vocês Que isso Oh meu Deus Caralho Que tensão Alucinante Cadê meu homem Que merda é essa Né cara E aí meu homem Ó tempão Da porra Descendo Eu acho que a gente Tá fazendo A maior queda do mundo Ó estão chegando Na mulher Isso daqui é aulas Cara Aulas de Que nojo Da rei ela Pô Onde é que vai cair Todos esses carros Né cara Ah na cabeça Muita gente vai morrer Hoje Você tem que pensar Você tem que pensar Que a gente é criminoso Né Deus é bom Pô os caras Estão no avião Ainda Não era pra esse avião Ter caído Verdade né Por que a gente pulou Chegou Já tá aqui O traje aranha No lixo Tá ligado Começou a nova fase Pô é uma pena Que a gente não aparece Junto Pois é né mano Que isso O cara encostou Na minha teta Fica meio difícil Não encostar Também né Eu vou sacar No banco aqui Meia 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 Minha senha Dez reais Cem reais Cem manguinhas Caralho I'm free Toma Free falling Oh yes Caralho Caralho Uma coisa que esse jogo Tem é estilo É Home shopping Tá aí uma coisa GTA não tem estilo É verdade Mano Não acontece as paradas Assim Chauri não é Como os trappers Chamam as mina deles A minha chauri É Só não é escrito assim Mas eu acho que é a diferença Poder Continuar Nossa chauri E aí Nossa chauri O nosso relacionamento Tá aberto A chauri Isso Acho que tá né Cara Acho que já terminou Falou que eu tenho que pagar a pensão É verdade Uma peca só Não me sacia Que rio Caralho Não mexe com a Rochelle Que é perigo Tá de olho no meu homem Tá de olho no meu homem Mocraia Que isso Que isso Que isso Que ela tá voando Tá de olho no meu homem Mocraia Sai fora Caralho Caralho Caldo de la pena Tá de volta nas ruas Olha o tatuagem de Crocs De volta nas ruas Nossa Caldo de volta Sai De volta nas ruas Caralho Pintas brilhantes Eu não vi Eu não vi Faça de novo De volta nas ruas Caralho Caralho Posou pra foto ainda É cara Tá correndo de quem Caralinho Caralho Caralho Que é caldo Que é isso Caldo Calma aí Tá invocado O cara tá fugindo Paga o que me deve Porra Caralho É assim que eu gosto Dos meus homens Era pra gente roubar Um carro a 60 metros Tem como surfar nesse cara Caralho O meu tamanco Furou ele Mano a gente fez a rua inteira Sai correndo Cara Dei uma chave de buceta No cara Ai meu Deus Eu tenho que fazer isso Qual que é o botão Que eu dou esse porradão sinistro É o F É cara É muito foda Você tá Ô FNAF Caralho Não não é possível Mas se foda FNAF Filha da puta Vamos vingar os games Ai 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 Morra FNAF Que que é isso Eu tô morrendo Cara Sai dessa moto Let's go Eu quero descer Bora Como que eu empino Como que eu empino Cara a gente deixou a mulher E foda-se É Não podemos deixar Não podemos deixar Não? Ah ela tá virando atrás ali Ela tá nos correndo O que é o seu? O que? Eu só fiquei Caralho que eu teleportei Eu também Bora lá Bora piranha Nossa Ela pega o carro dela Ah não Calma lá Que metida FNAF é o caralho Porra Detona Detona FNAF foi atropelado Eu fui atropelado Que isso Que isso Bora de caminhão Rouba esse caminhão Sai fora Cadê o cara Cadê o cara Que é da puta E era uma mulher Tinha que ser uma mulher Né Bora Deixa eu atropelar a Chauris Aperta E Ah não A Chauris vai entrar Que medo foi essa Que porra foi essa Que porra Que isso Os caras metralhando Nós Tão mexendo com o perigo Ah não Se tem isso Poxa Chauris Sabe andar não Uou Cuidado aí Mano Eu joguei o carro lá Velho Que cena Incrível Do mundo dos games Aperta E O que que é isso aqui Que isso aqui Isso Isso aqui Isso aqui Que porra Que porra Que foi isso cara Eu morri Oi Mano que isso Tudo explodiu aqui Cara Tu teleportou É quando tu entra na parede Eu acho Eu teleportei algumas vezes Olha o que tem aqui Uou Estúdio de tatuagem Faz uma tatu agora Faz uma tatu no meu cox agora Ah eu tô peladinho Clica Clica aí Caralho Caralho Acho que eu vou ter que mandar uma tatuagem Nossa Eu vou pôr no cox Vou fazer a famosa tatuagem de periguete Tá ligadão Nossa Facas entrando na bunda Olha patinha de cachorro Mostrando que eu Será que era pra gente poder gastar essa grana Caralho Ah com certeza né mano Porra Sem conto patinha de cachorro Cara E eu tenho um dólar Tu tem dinheiro Eu acho que eu tenho um dólar só Ué eu tenho uma grana Ué eu tenho um dólar Ué Onde é que eu tirei essa grana Tu não fica pagando pensão Cafajeste Cadê Dá um zoom aqui na minha mão Tu consegue Cadê Mostra aí Mostra tua mão perigosa Aponta a arma aí Pera não tá aparecendo uma tatuagem pra ti Ah não Ué Tu fez uma tatuagem fantasma no meu homem Tá maluco porra Foi pro caralho Vai resolver Ih já resolveu Ih parou o alarme Corre Fudeu Fudeu Bora Eu quero chuter a mulher sem querer Entra aí Uou Deixa eu entrar nesse carro Sai fora mulher Você está entrando no caminhão Bora eu vou no caminhão Buceta alert Buceta alert Que isso Bolsonaro is dead Caralho Esse jogo é o Brasil Depois do Bolsonaro Onde é que tu tá cara Pera eu tô dando baliza aqui Tá até agora fazendo a curva Tô dando uma baliza aqui Tô chegando Que isso Bora Carrão potente Caralho ele atropelou o cara e foda-se É tipo sampa Aqui é tipo sampa Caralho a mucreia não deixou entrar Sai fora rapariga Dá tiro que ela vai morrer Não tá lá boa Bora Simbora É pra cá É pra cá Rapaziada vai deixando seu like nessa aventura incrível Ah caralho eu acredito que acabou o episódio cara Porra mano O cara tá mostrando muito rápido Que porra é essa cara Cara GTA 6 tem que ser assim Cara tá maluco É aqui a clínica Onde a gente tomou Uhul Vê quanto é que custa Vê quanto é que custa Deixa eu ver Quero aumentar os meus seios Ah eu não tenho dinheiro né Porra Porra tu tá ferrado O que é que custa Rotei tudo de bambu do nó e um atalho de barbara com o bing melão Pique-pique-síclice, o drama de sleep in my taste Já peguei um bar pra liberte-sí-lo, sou blu-ná-t-ga-t-so-bring Eu não com o nome de liberte-sí-lo e vocês vão sentir o meu líquido de luz Já vou direto pro clube de strip e vejo DJ-san de cantor de ouro Esse é o meu sonho, é o American Dream, mas se esse drama tiver no Intim Essa cidade vai ver o seu fim, vai só ter que ter uma folha pro Kiko Muito obrigado, primo, amigo, muito obrigado Aqui nos estates a vida é boa, né? Me tira uma bosta Toma dormir, eu só falo com o dedo das costas E a máfia inteira atrás de mim, eu te obrigo a dar um fim Tudo porque sou um tremu lixo, te tiro de grana pra jogar por lixo Mallory, me enxerga, traga elas pra jogar Vamos morrer, não é lixo, depois bordo do bar Vai pagar uma ceba, bem gelada Porque teu primo não tem grana, é um furtido e não paga